Olá amigos, paz do Senhor para todos, Deus abençoe vocês nessa tarde tão maravilhosa. Vamos trazer um louvor da parte do Senhor para a sua vida, tá bom? O nome desse louvor chama-se Prossiga. O Senhor deu essa letra para a gente dia 26 de 10 de 2019. Foi o dia que o Senhor deu essa composição, que o Senhor possa falar com você, tá bom? Nem tudo acabou, a última palavra vem do Senhor. Nem tudo acabou, ainda não é o seu final. Nem tudo acabou, essa prova logo vai passar. Nem tudo acabou, a promessa se cumprirá. Deus está te contemplando, Ele está a trabalhar. E o que Ele falou ao seu respeito, Ele fará. Por mais que não entenda, e às vezes pense em parar. Não desista porque Ele vai realizar. Prossiga, avante, não é a hora de você parar. Prossiga, Deus vai te ajudar. Prossiga, avante, não deixa a esperança se acabar. Prossiga, prossiga, fica frio e até o final. Deus está te contemplando, Ele está a trabalhar. E o que Ele falou ao seu respeito, Ele fará. Por mais que não entendas, e às vezes pense em parar. Prossiga, não desista, não desista porque Ele vai realizar. Prossiga, avante, não é a hora de você parar. Prossiga, Deus vai te ajudar. Prossiga, avante, não é a hora de você parar. Prossiga, avante, não é a hora de você parar. Prossiga, avante, não é a hora de você parar. Fica firme até o final. Fica firme até o final. Fica firme até o final. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.